Leitura da ata, presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência, presidência, informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo, nas datas em parênteses. Ofício da senhora Renata Ferreira Léves Dias, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 9.579-2021, da data de 8 de 4 de 2022. Ofício da senhora Luciana Viana de Salas Drummond, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento nº 10.769-2022, da data 16 de 6 de 2022. Ordem do dia, terceira fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento dos deputados, professor Cleito e do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Requerimento nº 12.665-2022. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja encaminhada ao Ministério Público Federal as notas taquigráficas da quinta reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater com a Agência Nacional das Águas a mudança da outorga dos Lagos de Furnas e Peixoto, para que seja garantido o cumprimento da emenda à Constituição do Estado nº 106, de 4 de 12 de 2020, para conhecimento. Em votação, requerimento. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone ou pelo chat do Zoom. aprovado o requerimento. Eu quero comunicar aqui aos membros da comissão que estão participando que farei a leitura de todos os requerimentos e, no final, colocarei em votação. Requerimento nº 12.666-2022. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais, seja encaminhada à Agência Nacional de Saneamento Básico, a ANA, as notas taquigráficas da quinta reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater com a Agência Nacional das Águas a mudança da outorga dos Lagos de Furnas e Peixoto, para que seja garantido o cumprimento da emenda à Constituição do Estado nº 106. Requerimento do professor Cleito e do deputado Dalmo Ribeiro. Requerimento nº 12.667-2022. Assinado, requerido pelo deputado Dalmo Ribeiro e deputado professor Cleito. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro, alineado ao regimento interno, seja encaminhado à Agência Nacional das Águas, ANA, pedido de providência para que seja encaminhada a essa comissão de participação popular, cópia do plano de contingência para a recuperação dos reservatórios do sistema interligado nacional. Requerimento nº 12.668, do deputado professor Cleito e do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais, seja encaminhada à Justiça Federal, subsessão judiciária de Varginha, no âmbito da ação ordinária nº 00529-000616-2022-45. As notas taquigráficas da quinta reunião extraordinária dessa comissão, que tem por finalidade debater com a Agência Nacional das Águas a mudança da outorga dos lagos de Furno e Peixoto, para que seja garantido o cumprimento da emenda à Constituição do Estado nº 106. Requerimento nº 12.674. O deputado professor Cleito, que subscreve e requer a vossa excelência no termo do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a respeito da parceria público-privada, PPP, referente ao estádio Magalhães Pinto Mineirão, tendo em vista a análise da oportunidade ou não de sua manutenção, bem como avaliar opções eventualmente mais vantajosas ao Estado da concessão daquele espaço público. Requerimento nº 12.774. Assinados pela deputada Leninha, deputado Marquinhos Lembro, deputado professor Cleito. A deputada e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência do termo do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a importância da participação cidadã na política e o lançamento do caderno Encantar a Política. Requerimento nº 12.742. Assinado pelo deputado professor Cleito. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos artigos, nos termos regimentais, seja realizada uma visita dos deputados, membros da Comissão de Participação Popular, à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, para verificar os impactos da adesão ao regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, além dos motivos que levaram à Assembleia a instalar uma comissão parlamentar de inquérito CPI da dívida pública sobre o assunto. Em votação, os requerimentos. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone ou pelo chat do Zoom. Eu queria dar uma declaração de voto depois. Com a palavra o deputado Vigílio Guimarães. Senhor deputado, deputado, a respeito dessa questão da visita à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, eu acho sempre oportuno uma troca de impressões entre os parlamentares que representam os diferentes estados. naturalmente sou favorável, vamos lá à Assembleia, para discutir, além de que outros estados também já aderiram ao regime de recuperação fiscal. Mas eu chamo a atenção que nós próprios deveríamos até, usando a prerrogativa da Comissão de Participação Popular, fazer uma reflexão junto aos segmentos populares de Minas Gerais, representantes da sociedade, é da nossa tarefa pensar quais são os termos futuros da questão da recuperação fiscal. Por quê? A curto prazo, essa temática, no que se refere especificamente a Minas Gerais voltar a amortizar suas dívidas com a União, essa, digamos, esse impasse, em grande medida, já está superado. Uma vez que houve uma decisão judicial que permitiu o Estado de Minas Gerais manifestar a sua adesão, a sua intenção, a sua intenção de aderir ao regime, o governo federal já anuiu, portanto, durante o período do ano de 2022, não há mais o que fazer emergencialmente, mas há tudo o que se fazer estruturalmente, uma vez que haverá tempo. Eu acredito que o governo atual e o próximo governo federal haverão de estabelecer quais seriam as regras, quais seriam os compromissos a serem observados para se enfrentar à questão fiscal. Essa é uma questão. Portanto, eu acho que caberia a nós, além de visitar o Rio de Janeiro, com o que eu concordo, com o que eu concordo, poderíamos nos debruçar sobre o tema. até vendo também, o Rio de Janeiro já tem muito tempo. Outros estados fizeram adesões mais recentes. Se não me falha a memória, o Rio Grande do Sul já fez uma adesão mais recente. Eu creio que o estado de Goiás também. Eu creio que valia a pena também uma verificação nas condições fiscais de Minas. E o momento é bom, uma vez que não se sabe quem será o governo federal, não se sabe quem é o governo estadual, não terá impacto algum essa discussão, não terá impacto algum na eleição. Porque durante o período eleitoral não haverá mais nada o que fazer, o judiciário já decidiu, acabou, ninguém vai fazer nada. E, portanto, eu acho muito oportuna a aprovação do requerimento, só que no andar da sua execução, do qual eu com certeza vou me incorporar, deveríamos discutir de uma maneira mais estrutural, mais propositiva, mais proativa, o que devemos fazer para essa questão. Talvez até mesmo, talvez até mesmo formar uma comissão, não sei, a Comissão de Participação pode assumir essa função, de estabelecer algumas demandas, algumas diretrizes, não só para Minas Gerais, vis-à-vis as atuais leis complementares que regem esse assunto, que são duas, mas também propositivamente dizer ao futuro governo federal o que é que ele deveria fazer para equacionar essa difícil e importantíssima questão, que é os fundamentos fiscais do nosso Estado de Minas. É o comentário que faço, porque votei a favor desse requerimento, mesmo tendo uma ideia já, em 2019, só para informar, talvez o primeiro requerimento que fiz aqui era propondo formar uma comissão extraordinária para discutir a questão fiscal. para que não houve a Assembleia achou por bem aguardar que o governo do Estado fizesse alguma coisa, a própria Assembleia não achou por bem ela própria ter alguma iniciativa, depois aguardou que o judiciário tivesse, quem sabe depois de aguardar o executivo, de aguardar o judiciário, o legislativo mineiro entenda por bem legislar a respeito dessa questão, ou pelo menos sugerir diretrizes na legislação futura, até porque eu não estaria aqui, não sou candidato a deputado estadual, mas eu creio que nós poderíamos adiantar bastante, tal como essa visita ao Rio de Janeiro, mas também outros debates sobre essa importantíssima questão que se refere aos fundamentos fiscais de nosso Estado. Não havendo nenhuma manifestação contrária, aprovados os requerimentos. Passo a presidência ao deputado Vigílio para apreciar requerimentos de minha autoria. Muito obrigado, nobre deputado Marquinhos Lemos. Passo de imediato a... Passo a fase terceira do ordem do dia e compreendo esse momento da discussão e da votação de proposições da comissão sobre a mesa e os requerimentos de autoria do deputado Marquinhos Lemos. Requerimento número 12.847.2022. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão de participação popular, do deputado, o deputado, o deputado que a subscreve requer de vacilência no sistema do artigo 100, 9º, do artigo 233, 12, do URI, seja encaminhado ao secretário de Estado e de Governo pedir de informação sobre a execução orçamentária dos projetos, atividades demandadas pela população e resultantes do processo da discussão participativa da revisão do PPAG 2020 para o exercício de 2022 no âmbito da ação de 2044, atendimento e demanda de participação do cidadão, conforme detalhado no ofício de 2063, 2022, e listagem anexa em discussão ao requerimento, não há oradores escritos, encerrada a discussão, em votação, senhores deputados, que eu aprovo em maneira de seus lugares, aprovado. O momento parece que houve um problema técnico, vamos conferir se o professor Cleito se retirou ou se houve um problema técnico, me parece que há algo. Mas... Será necessário? Eu vi aqui na sessão ao lado, eu creio que com presenças físicas e o presencial remoto. Excelentíssimo, senhor presidente, requerimento do deputado Marquinhos Lemos. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do regimento que seja encaminhado ao presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, pedindo de informação sobre a destinação dos recursos revalidados, revalidados no termo de descentralização do crédito orçamentário, que perfaz de um montante de R$ 3,2 milhões e de R$ 172 mil, respectivamente, detalhando os itens de sua utilização. Dada a resposta recebida no dia 3 de 3 de 2022, ao requerimento número 9.579, 2021, ressalte-se que na referida resposta ao requerimento não ficou esclarecida e explicado o motivo pelos quais os recursos da TDCO não serão mais utilizados para o fim que se destinava e ter informado que está investindo na regularização das demais áreas do Hospital Beto Cavalcante, sem, no entanto, detalhar as despesas realizadas com os recursos. Portanto, esse é o requerimento. Em discussão, não há oradores escritos. Encerrada a discussão e votação. Senhores parlamentares, senhoras parlamentares que concordam permanecer nos lugares aprovados. Novo requerimento também de autoria do deputado Marquinhos Lemos, deputado que esse sobrescreve, requer nos termos regimentais que sejam alinhados à audiência pública dessa comissão para debater a negociação e destinação dos recursos do Acordo de Mariana. Notadamente, os recursos que serão destinados ao orçamento estadual com as presenças de representantes da Secretaria de Estado do Planejamento de Gestão do Ministério Público Estadual e da Aventaria Pública de Minas Gerais. Sala das Comissões de 3 de julho de 2022. Em discussão, requerimento. Não há oradores inscritos. Em votação, os senhores parlamentares que concordam permanecer como estão, aprovado. Me inscrevo desde já, presidente, para fazer declaração de voto também a respeito desse requerimento. novo requerimento também de autoria do deputado Marquinhos Lemos, o deputado que subscreve aqui a de vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhada à Secretaria de Planejamento de Gestão. Pedido de Informação sobre a execução orçamentária dos projetos e atividades demandados pela população e o estado do processo de discussão e participação na revisão do PPAG 2020-2023 para o exercício 2022 no âmbito da ação 2044. Atendimento às demandas e participação cidadã conforme o ofício 63-2022 GSM e listagem anexa em discussão o requerimento não oradores escritos senhores deputados que permaneçam que permaneçam em seus lugares que permaneçam em seus lugares aprovados vencida a sede na pauta devolvo a palavra devolvo a presidência ao nobre deputado Marquinhos Lemos. Obrigado deputado Vigílio e já passo a palavra novamente ao deputado Vigílio para a declaração de voto. A minha declaração de voto favorável ao requerimento deputado presidente Marquinhos Lemos tem o sentido de ressaltar a importância desse requerimento. Fizemos uma visita liderada por vossa excelência ao procurador geral do município de Minas nobre procurador Jarbas Soares e que aliás ontem não sei se há tempo ainda de fazer um requerimento parabenizando pela inauguração do comporre em Montes Claros existiria tempo ainda nessa reunião se não existir eu faço alguns requerimentos para a próxima não sei se há nós estávamos indo mas não conseguimos pode fazer oralmente posso aqui então eu sugiro que vossa excelência verbalmente coloque isso aí até porque ambos estávamos indo lá de última hora tivemos problemas de voo e não conseguimos chegar a isso inclusive deveria ser encaminhado ao procurador geral ontem lá em Montes Claros tanto o presidente quanto eu e outros parlamentares estávamos para ir lá prestigiar esse importante acontecimento para o qual solicito o presidente que coloque em votação mas para ressaltar a importância do requerimento já votado e adicionando que estivemos lá sob a sua liderança representando essa comissão fomos muito bem recebidos pelo doutor Jarba Soares e que achou correta a participação formal inclusive nos solicitou que encaminhasse junto ao presidente Augustinho Patrus coisa que poderemos insistir com ele para que ele designe um membro evidentemente dessa comissão de quem entendeu da mesa não sei para acompanhar formalmente os trabalhos que estão sendo desenvolvidos então queria ressaltar que o êxito que foi o presidente colocou várias ideias lá a respeito de demandas já recebidas que já algumas delas já colocadas aqui já explicitadas aqui e o procurador geral nos estimulou muito a continuar com esse trabalho de captação popular de sugestões para compor prioritariamente os recursos que serão destinados ao Estado parece que até em percentual um pouco diferente daqueles de execução direta mas também naqueles que ficarão a cargo tanto do governo federal uma parcela naturalmente ficará nós poderíamos demandar junto ao governo federal junto à comissão da Câmara Federal que acompanha isso que terá prioritariamente evidentemente a relação com o governo federal para as obras federais serem realizadas em Minas e no Espírito Santo então dizendo que foi queria comunicar aqui ressaltar e sublinhar a importância das iniciativas da presidência da nossa comissão e dizer que nós ainda temos passos práticos para dar a partir desse requerimento e da importante visita que fizemos e registrando mais uma vez aqui portanto quem sabe a comissão podia também aprovar o pedido do presidente da casa acolhendo sugestão do procurador geral que ele acha que a nossa comissão deveria ter esse papel mas naturalmente não cabe a ele dizer o que a Assembleia vai fazer quem resolve sobre o papel da Assembleia é o presidente evidentemente da mesma maneira que nos atribuiu coerentemente com a denominação da nossa comissão para acompanhar o processo do Paropeba do Ribeiro do Paropeba seria natural acompanhar isso também mas isso cabe a presidência da comissão junto ao presidente da casa não sei se deferimos presidente aprovar aqui um pedido ao presidente da casa não sei mas de qualquer maneira já sugiro o voto de louvor de aprovação pelo evento realizado em Montes Claros da inauguração do Cumpor ali naquela cidade evento tão importante para toda a região norte mineira e as demais regiões Vale de Quichuon e Mucuri que serão mais bem atendidas com essa iniciativa muito obrigado Obrigado deputado Virgílio sobre a designação de alguém para aqui de um membro da casa para acompanhar essas negociações e o acordo eu já faço o convite para que você me acompanhe depois na conversa com o presidente Agostinho vamos colocar em votação então o requerimento feito aqui oralmente pelo nosso colega deputado Virgílio Guimarães em votação requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone ou pelo chat do zoom não havendo nenhuma manifestação ao contrário aprovado o requerimento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a laboratura da ata que encerra os trabalhos para ele para ele Obrigado.